Olá, meus amores! Eu sou Josélia do canal Joarte, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e bora pra nossa aulinha de hoje, essa rosa lindíssima! Pessoal, pra gente fazer essa rosinha verde, olha só. Vou mostrar antes pra vocês como ficou uma delas, tá? Olha que linda, gente. Joguei um tonzinho de rosa junto, ficou perfeito. Olha só. Então tá, bora lá. Eu usei dois deixe, um vai ser o botão e o outro vai ser mais um complemento do botão, tá? Então são 10 por 10 o quadrado, duas vezes, tá? 10 por 10. Aí eu vou usar um deixe aqui, ó, 12 por 12 e 14 por 14, sempre 2 centímetros a mais, tá? Pra ficar um pouquinho maior a pétala. Então vamos lá, são dois deste, um deste e dois deste, beleza? Já dei as medidas, é só anotar aí no papelzinho pra você não errar. Então bora lá. Gente, se você quiser substituir este aqui, que é só um, por este tom aqui também, que é o verde água, tá? Vou mostrar pra vocês as cores agora. Este é o tom verde água, este é o verde folha, beleza? Vou usar o verde água e o verde folha. Se você quiser usar um outro tom também aí, essa última pétala aqui eu pus o verde bandeira, ó. Só que nessa aqui eu vou fazer, eu vou usar só esses dois tons, tá bom? Pra ficar diferente. Nessa aqui eu usei o verde bandeira. Se quiser usar a última também, o verde bandeira, vai ficar legal. Então, pras folhas, pessoal, este aqui é o outro tom, tá? Este é o verde musgo, aquele verde bem escuro que é este aqui, ó. Folha e sépala. Então vamos fazer um degradê com esses tons de cores aí que a gente tem, tá? Bora lá. Esta aqui já tá cortada, então eu vou mostrar esta aqui pra vocês. Você vai pegar todas cortadas iguais, tá? Você vai fazer seu círculo. Depois que você fizer o quadrado, você vem e faz seu círculo do quadrado, tá? Vai ficar um círculo perfeito, pessoal. Mas, quer dizer, pra mim não fica, né? Mas vocês conseguem, com certeza. Vai fazer um círculo maravilhoso. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma dobrinha aqui no meio. Gente, eu já ensinei vocês a cortar aí, já medindo com régua, tá? Dá uma olhada aí nos vídeos que vocês vão achar como fazer sua... É... Suas... É... Pétala conjugada cinco pontas, tá? Ó. Vou cortar a primeira bem aqui no meio. A segunda eu vou basear mais ou menos nos tamanhos que eu quero. Ó. Segunda. Segunda, né? Agora. Terceira. E essa eu divido em duas. Pode dar uma olhadinha que tem umas que saem um pouquinho maior e outras um pouquinho menor. Não tem problema nenhum, tá? Agora nós vamos só tirar as pontas, pessoal. Ó. Deixar assim. Pra gente fazer. Então, vou fazer em duas aqui pra vocês verem como fica. Então, ó. Vai tirando as pontinhas aí. Vai ficando redonda aqui, ó. Então, ela vai ficar nesse jeito assim, pessoal. Todas elas. Todos os tamanhos, tá? Deixa eu terminar aqui e já mostro pra vocês. Prontinho. Olha só. Já tá cortadinha essa aqui. A maior também do mesmo jeito, tá? Essa aqui também tem que terminar. Agora eu vou pegar a sépala. Peguei um tom mais escuro ainda, tá? Porque eu tô fazendo um degradê. Dobrou, dobrou novamente. Essa sépala, pessoal. Muita gente não sabe fazer, tá? De quatro pontas. Mas é a mais fácil que eu amo ensinar essa pétala e usar essa pétala também aí no canal, tá? Porque é super fácil pra gente fazer. Não tem erro, tá vendo? Antes de você abrir, pessoal, já pode fazer isso aqui, ó. Nas laterais. Tá vendo? Ela vai ficar desta forma aqui, ó. Tá vendo? Dos dois lados, tá bom? Bora lá agora pintar e modelar. Gente, vamos pintar, tá? As cinco pétalas. Todas pintadas da mesma forma. Então, vou pintar só uma aqui pra vocês verem. Você vai pegar o seu verde musgo, tá? Pode ser o verde pinheiro, verde musgo, tinta PVA, que seca bem mais rápido, né, pessoal? E dá pra lavar também o EVA. A tinta de tecido geralmente sai, gente. Ó, você vai jogar aqui nas beiradinhas dela, tá? Vou jogar aqui no meio também por causa da minha colinha. Eu gosto porque cola bem melhor, ó. E mais rápido também. Ó. Alguns ladinhos aqui, ó. Vai modelando pra ficar um pouquinho diferente, tá vendo? Dá pra ver, né, pessoal? Aqui, ó. Dá pra ver direitinho o tom da cor, né? Ó. Esse verde água é lindo, gente. Ele parece um verde azulado. Ó. Agora, gente, eu vou usar o rosa. Só rosa, tá? E esse é o único rosa que eu tenho mais claro, que é o de tinta de tecido. Então, eu vou usar ele mesmo. Você vai pegar o seu rosa, que é a tinta de tecido. É que eu usei, mas se você tiver um rosa aí, que seja tinta PVA, pode usar também. E, ó. Vamos dar uma jogada aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer bastante, gente. Junto com o verde, não tem problema, tá? Ó. Alguns lados rosas. Não precisa ser tudo, tá? Aonde não tiver pego bem o verde, você joga o rosa. Todas elas pintadas da mesma forma, tá? Os dois tons pintados da mesma forma. Tá vendo? Pra sépola, pessoal, você joga aí, ó. Só um rosinha aqui também. Na sépola. Pra dar uma esfumaciada nela, dar uma clareada. Beleza? Gente, a folha que eu vou usar nesta flor, eu já fiz aí no botão, o último botão que eu postei. Botão de quatro pétalas. Eu ensino a fazer essa folha linda aqui. Se quiser aprender, já entra aí no canal e vai lá e aprende a fazer essa folha linda aqui. Tá bom? Então, vamos lá agora modelar e montar nossa rosa. Pessoal, eu já tô aqui modelando. Olha só, como eu já modelei as minhas. Vou ensinar pra vocês. Eu vou pegar um ladinho aqui, ó. Esse aqui é do botão, tá? Igual eu fiz a rosa de ontem, pessoal. Você vai fazer aquele fechadinho aqui, tá? Pula uma. Vamos pra outra aqui. Fechadinha aqui. Só essas duas pétalas que são diferentes, tá? Ó. Só essas duas porque elas vão abraçar aqui pra fazer o nosso botãozinho fechado. Então, o restante, pessoal, é todas... O restante das pétalas são todas iguais, ó. Fez um vincozinho aqui. Esquenta a pontinha de cima. Vem com dois dedinhos aqui, ó. Se abaixou, você ergue pra cima, tá vendo? Abaixa o dedo aqui e ergue pra cima. Então, ela vai ficar desta forma assim, ó. Tá vendo? Viradinha pra trás, ó. Viradinha pra trás com uma pontinha fina pra cima. Mais uma pra vocês verem. A mesma coisa, ó. Fez o vinco aqui. Pega a pontinha, esquenta. Pega os dois dedinhos e sobe pra cima, ó. Encosta um no outro com EVA e sobe, gente. Tá? Não tem erro. É bem facinho. Todas as outras são da mesma forma. É só esquentar, fazer o vinco aqui. Vim com dois dedinhos. Todas as outras pétalas. Então, vão ficar assim, pessoal. Gente, aquela uma eu vou pôr esta cor, tá? Aquela uma que é sozinha. Que são duas dessa e duas dessa. E uma aqui no meio que vai sozinha. Eu vou pôr esta cor, tá? Eu cortei no outro tom. Mas eu vou usar esse mesmo tom aqui, tá bom? Então, verde água. Então, bora lá. É só montar agora. Pessoal, aqui, ó. Já peguei uma tirinha de EVA, tá? Vou colocar aqui no araminho. Peguei só um pedacinho de araminho. Porque eu vou usar o palito, tá? Se você não usa palito, deixa esse pedaço grande aqui pra você colocar a mangueirinha. Você vai fazer um rolinho aqui. Não é grande, tá, pessoal? Uns dois centímetros no máximo aqui, ó. Um centímetro e meio. Pra fazer a nossa rosinha. Ó, você vai pegar o primeiro, que é o do botão. Que tem aquelas duas partezinhas aqui, tá? Que parece chapéuzinho. Você vai colocar aqui. Bem no meio. Gente, eu não vou pular montagem. Porque se eu pular montagem, pessoal. O pessoal fica perdido. Não adianta. Eu vejo tanto vídeo aí que eles começam a montagem. Depois não termina, assim, passa rápido ou pula demais. Você não entende o que eles fizeram, tá? Então, eu não vou fazer isso. Ó, a primeira. Já fechei a partezinha de cima. Tá? Agora eu vou vir aqui nesta, que é aquela outra. Que parece chapéuzinho também, que nós fizemos. E vou abraçar com ela. Passa a colinha aí dos dois lados. E abraça uma na outra, ó. Você vê, é bem fininho, gente. Se quiser deixar ele mais fechadinho aqui, pode deixar, pessoal. Agora, a primeira que eu colo, gente, é essa aqui, ó. Vou até puxar um pouquinho aqui pra rasgar mais. Pra chegar até aqui no pezinho desse rolinho, tá? Ó. Fica mais fácil pra colar. A primeira, essa aqui que tá sozinha, ó. Eu deixo por último, tá bom? Ó. Vê que vai ficar duas e uma. Então, vou começar a colagem que tem duas. Ó. Passa a cola já nas duas. Porque nós vamos subir as duas já, já. Tá? Já abraça aí. A primeira. Já vem com a segunda aqui também. Já ergue. Já segura, tá? Não tem erro, gente. Você quer mamão com açúcar. É facinho. Se você acha fácil, coloca aí no canal, nos comentários, que você acha fácil fazer esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Já vai ficar o botãozinho do meio. Colocar a cola mais pra cima um pouquinho. Pra ele fechar mais, tá? Ó. Fechar mais. Prontinho? Deixa eu segurar aqui e já mostro pra vocês. Já colou, pessoal. Vou pegar minha segunda também, que é do mesmo tamanho. São duas dessa, né? Colar aqui no meio. Tá bom? Agora, o que que você vai fazer? Você vai só subir as pétalas, pessoal, ó. Não precisa fechar demais, tá? Já passa cola em todas aí, ó. E vai só subindo, tá? Não tem erro. Essa não tem como passar uma dentro da outra, não. Vai subindo e segurando, ó. Primeira. Segunda. Terceira. Tô fazendo rápido, gente. Ó. Terceira. Quarta. E quinta, ó. Segura aí a tecla. Subir todas de uma vez, tá? Segura. Tá vendo? Já temos duas. Se quiser fazer umas menores, gente, pode parar aqui, tá? Pra fazer arranjo. Gente, essa é aquela que tá sozinha. Que é uma só. Então. Você pode usar ela neste tom ou no tom que você vai deixar lá as últimas. Ó. Coloca aqui embaixo. A cola intercalando aqui, tá? E erguendo. Pode erguer tudo de uma vez. Se intercalou, você já vem com a sua mão e já faz isso aqui. Pronto. Colei a terceira, que é um pouquinho maior, tá? Agora eu venho com essas duas aqui também, só intercalando e colando. Intercalar a primeira. Vou deixar essa que tá maior pra depois. Gente, é só intercalar também, não tem erro. Passa a cola. Intercala aqui, sobe. Sobe e segura com a mão, igual eu falei pra vocês, tá? Pessoal, já tá colada aqui, ó. Já tá colada, tá vendo? Vou colocar mais uma. Aqui, ó. Só intercalar também e segurar. Não tem erro, é super fácil. Intercalou, só cola, só nessa partezinha aqui de baixo, gente. Não enche aqui em cima, não. Ela tem que ficar abertona, caidona, tá? Assim, ó. Tá vendo? Se você cola a pétala, ela não fica assim. Intercala e segura. Segura aí até colar. Olha só, gente, que fofa. Que linda a cor. Eu amei. Diz aí o que vocês acharam da cor. Fiz tempo que é pra mim trazer uma rosa nesse tom verde. Agora, o que você vai fazer? Pega a sua cépala, junta todas as pontas, ó. Dá uma torcidinha pra ela ficar com essas pontinhas bem abertinhas, ó. Ó como ela fica arrepiadinha, pessoal. Abriu. Passa a cola aqui. E... Termina, ó. Você viu que eu passei também na cépala só, no centrinho dela. Essas pétalas precisam ficar abertas, gente, ó. Pra você ver que sua flor tá linda, maravilhosa e bem despojada. Não é aquela coisa toda colada que não dá pra fazer, tá? Olha que lindo, pessoal. Olha como ficou aqui embaixo. Com outro tom. As folhinhas já expliquei pra vocês. Já ensinei aí no botão, tá? É a mesma folha que eu usei. Vamos terminar agora. Peguei aqui o palito, tá? De churrasco. Peguei um pedaço grande de fita, ó. Vou enrolar aqui o começo, ó. Na pontinha de cima, ó. Tá vendo? Agora eu vou encostar, gente, isso nesse aqui, ó. No arame. Esse palito no arame. Você vai enrolar. Você vai enrolando, ó. Olha como já ficou aqui, pessoal. Olha que lindo que fica. E que fácil, né, de fazer. Isso aqui é pra quem tá sem mangueirinha, pessoal. E ótimo também, ó. Porque aqui você pode girar a sua flor pra onde você quiser. Daqui pra cá, daqui, ó. De qualquer lado, ela vai ficar, tá? Ó, agora você vai pegar as suas folhinhas e vai só encaixando aí. Depois você abre. Vou colocar essas três que tá disponível aqui. Olha só. Agora é só abrir as suas folhas. Gente, eu coloquei um tom mais escuro de verde, tá? E olha só como tá a sua rosa. Olha que linda, gente. Beijo a todo mundo. Até a nossa próxima aulinha.